Música Fala aí batera, beleza? Bruno Valverde aqui. Bom, hoje eu vou passar uma virada de metal pra você adicionar no teu vocabulário. Essa virada é bem simples, tem dois compassos e tá toda incestina. É uma virada muito linear, né? Então ela tá bem simples, bem didática de fazer nota por nota e tempo por tempo, beleza? Então não vai ser problema pra você. E também ela tem uma anulação bem simples, que a maioria das coisas começa com a mão direita ou começa com o pé direito. Então os oito blocos, né? Ou seja, os oito tempos dessa virada, todos estão bem tranquilos começando com a parte direita do corpo. Bom, peço pra você se inscrever no canal, apertar o sininho, deixar o seu like e deixar o seu comentário também como foi o processo de aprendizado dessa virada fazendo comigo aqui tempo por tempo, beleza? Assim você ajuda o canal e eu manter esses conteúdos aqui também de estudos e de aulas que muita gente tem pedido. Então vamos lá pro primeiro tempo. Agora vamos pro segundo tempo. Agora vamos pro terceiro tempo. Bem tranquilo, né? Seis notas contínuas no surdo no tempo três. Aí no quarto tempo você tem essa primeira nota no chimbal junto com o tempo inteiro de bumbo fazendo singles, né? Começando com o pé direito, direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda, dando seis notas no tempo. Começando aqui pra dar um drive, né? Nessa parte no quarto tempo, começando com a mão direita aqui e os bumbos fazem todas as seis notas. Vamos lá. Bem simples, né? Então você saiu ali do terceiro tempo de seis notas no surdo e foi pra seis notas no bumbo. Só que começando aqui com essa mão direita também pra dar um drive no chimbal aqui que eu resolvi fazer no chimbal. Poderia ter feito na cúpula, no stack, em qualquer lugar, mas eu resolvi fazer aqui. Agora vamos pro segundo compasso. Então o primeiro tempo desse segundo compasso fica assim, ó. É bem tranquilo porque na cestina você tem a primeira nota e a quarta nota é a colcheia, né? Tempo e contratempo. Ou seja, eu tô tocando a caixa que dá o primeiro tempo, né? Como se fosse uma colcheia. E na hora do chimbal seria o E, né? Ou o contratempo, né? Quando você conta um, E, dois, E. Esse E tá aqui nesse chimbal. Então você toca aqui, ó. Bem tranquilo, né? Aí no segundo tempo você tem a mesma configuração da ideia. Colcheia, né? Na mão direita e o bumbo fazendo ali a segunda e a terceira nota e depois a quinta e a sexta nota. Então fica assim, ó. Agora você tem o grupo de cestina mais simples possível, que é fazer as seis notas da cestina na caixa, em single, né? Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda. Então vamos lá. Mais uma vez. E agora, finalmente, o quarto tempo, que tá em singles. Direita e esquerda, direita e esquerda, direita e esquerda, beleza? A única questão agora é que na primeira nota da cestina eu toco um crash junto com a mão direita. E na quarta nota, que seria o contratempo, o E, eu toco um crash com a mão esquerda. Então, tempo contra tempo, né? Um, dois, três. Um, dois, três. E depois você tem aí o crash na cabeça do tempo pro próximo compasso, pra seguir um groove qualquer ou pra acabar a virada em si. Beleza? Então vamos lá ao quarto tempo do segundo compasso. Mais uma vez. E aí aqui, eu posso começar um groove, fazer qualquer coisa que eu quiser depois da virada. Então a virada termina, obviamente, com essas seis notas no quarto tempo. Mas se você colocar esse outro crash, vai entrar num próximo compasso. Beleza? Bem simples. Agora eu vou fazê-la progressivamente e depois eu vou fazer a 65 bpm. Então vamos lá. O primeiro tempo, depois o primeiro, o segundo, o primeiro, o segundo, o terceiro e assim sucessivamente. Vamos lá. Primeiro tempo. Agora, primeiro e segundo. Agora, primeiro, segundo e terceiro. E agora eu vou fazer o primeiro compasso inteiro. O primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto tempo. Vamos lá. E agora eu vou fazer o primeiro compasso inteiro e o primeiro tempo do próximo compasso. Vamos lá. Agora eu vou fazer o primeiro compasso inteiro, o primeiro e o segundo tempo do segundo compasso. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer o primeiro compasso inteiro, o primeiro, o segundo e o terceiro tempo do segundo compasso também. Então, finalmente, o quarto tempo do segundo compasso. E agora eu vou fazer o primeiro e o segundo completos. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? Bem tranquilo. Mais uma vez. Bom, então eu fiz a virada progressivamente e agora eu já vou fazê-la um pouquinho mais rápido antes de entrar no metrô numa 65 bpm. Vamos lá, só para você ver antes de fazer com o metrônomo. Vou fazer a 65 bpm para você já entender como fica com o metrônomo. Vamos lá. Bom, então eu fiz a 65 bpm. Agora eu vou fazer a 120 bpm. Lembrando que a virada foi construída pensando em 160 bpm. A dificuldade dela está aí, é fazer a 160 bpm. Porque a cistina ela já é uma rítmica um pouco mais rápida em andamentos lentos. Quando você faz ela 160 bpm, isso aí que deixa ela bem complexa, que você tem que entender bastante o controle de uma nota para outra. Então, antes de você fazer a 120 bpm aí na sua casa, vai fazendo a de 2 em 2 bpm, vai aumentando de 2 em 2. Você fez a 65, faz a 67, depois faz 69, enfim. Depois você pode fazer 70 também, se você quiser fechar o ciclo padrão, faz a 70, depois 75. Não tem problema você fazer isso de grão em grão, vamos dizer assim. E se 65 fica muito rápido para você, faz bem mais lento. Põe a 40 bpm, 45 bpm. Porque a cistina, já em velocidade bem mais baixa, ela já tem esse caráter um pouco mais rápido enquanto rítmica. Então eu vou fazer agora 120 bpm. Lembrando, faça progressivamente antes de entrar a 120 bpm. Vamos lá. E agora também em 120 bpm eu vou colocar um groove aqui de metal junto para contextualizar a virada. Então eu vou fazer o groove, faço a virada, volto para o groove, faço a virada de novo, vou fazer umas 2, 3 vezes para você ver como fica nesse contexto de groove a 120 bpm. Vamos lá. Então agora eu vou fazer a 160 bpm que aí vai ser o seu desafio. Você pode deixar o comentário falando se você conseguiu fazer ou qual bpm você está e como está a sua evolução para essa virada. Beleza? Deixe o seu comentário e compartilhe com o seu amigo Batera também para ele aprender uma virada nova. Eu considero essa virada no nível básico em relação ao tipo de manulação e o tipo de linearidade que tem na virada. É lógico que a 160 bpm ela já fica bem mais complexa porque você tem que ter um domínio legal. Os singles, por exemplo, incestina nos pés, essa relação de fazer as notas bem lineares que eu falei no primeiro tempo do segundo compasso. Ela tem que estar bem tranquila e bem separada para fazer bem linear para ficar legal. Então a 160 bpm ela já fica com um desafio, um nível mais intermediário, um nível mais avançado. Mas até 120 bpm eu considero que ela está em um nível básico. Então compartilha com o seu amigo Batera para ele aprender mais uma virada. Então vamos fazer a 160 bpm agora. Bom, então foi essa virada que eu quis passar para você hoje. Seja uma virada de metal, uma nova virada para o seu vocabulário. Como eu disse, é uma virada de manulação bem tranquila, bem simples, ela é bem linear. Então dá para você fazer esse passo a passo e atingir depois aí os 160 bpm. Eu quero saber se você conseguiu fazer. Compartilha aí com os seus amigos, dá um like no vídeo e se inscreva no canal e aperte o sininho que você ajuda a manter esses conteúdos aqui. Beleza? Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e te vejo no próximo vídeo.